Música Prazer aqui estar, nós estamos aqui no terceiro congresso, ok, dos diretores ronais do PT Municipal E pra ficar melhor ainda esse clima, quero chamar minha parceirinha do Hip Hop Kids, MC Sofia Uma salva de palmas para a MC Sofia Boa tarde, boa noite a todas e a todos Eu queria mandar um salve para as mulheres do rap, as mulheres negras e as meninas das periferias e a todos vocês que estão aqui Isso mesmo Sofia, já viram né? Hip Hop, muito bem garantido com MC Sofia E nós vamos com vocês até o final, mais ou menos, ok? Chamando hoje diversas pessoas que fizeram, faz e farão história no Partido dos Trabalhadores, ok? Então é isso daí Sofia, quem vem lá então? Eu que chamo ou é você que chama? É isso daí Então, quero que vocês recebam com a salva de palmas, ok? O presidente municipal do PT, o senhor Paulo Fiorillo Agora ela chama pra mim Eu vou chamar alguém É isso daí A mesa será composta por diversas pessoas, diversas personalidades Trabalhadores, né? Personalidades sim, porque são trabalhadores E tem mais gente aí, né Sofia? Quem vem lá então? Eu vou chamar agora o Raimundo Bonfim da CMP Chega mais Eu que chamo agora Sofia Então é isso daí Eu vou chamar então o senhor Wagner Freitas Que é o presidente nacional da CUT Agora eu vou chamar isso daqui, ó Juliana Julvânia É isso mesmo Quero chamar também a Juvândia Ok? Por favor, presidente do sindicato dos bancários É isso daí A salva de palmas para a Juvândia Para compor a mesa também Sofia, é com você Quem que é o nosso próximo ou o próxima? A Juliana Cardoso Líder do PT na Câmara Municipal Perfeito É isso daí Eu também quero chamar o... Agora sim, né? O presidente está aqui, o senhor Wagner, está certo? É isso daí O Emílio também, presidente do Diretório Estadual Seja bem-vindo O Wagner Freitas também Presidente nacional da CUT Também seja bem-vindo Quem vem lá, Sofia? Agora a mesa Rui Falcão Rui Falcão Presidente nacional Bem-vindo também Vou chamar agora É agora? Chamaram o senhor Valmir Glacidelli Ok? O deputado também Seja bem-vindo José Américo José Américo também Deputado Estadual também Por favor Secretário Municipal O senhor Alexandre Padilha José Mentor Deputado Federal Também seja bem-vindo O senhor Antônio Donato Presidente da Câmara O senhor Antônio Donato Presidente da Câmara também Seja bem-vindo É gente, hein? É gente É isso daí Agora Deixa eu dar uma respirada aqui Que agora vai Agora vem mais uma leva Arthur Henrique Secretário do Trabalho Antônio Silva Pinto Antônio Silva Pinto Da promoção de igualdade racial Denise Down Secretaria das Mulheres Ok, sempre bom orientações, instruções aqui, né? Muita gente, bamba, gente fina. É isso daí, quero chamar, já chamei a Denise Down, que aqui está. O senhor Arthur Henrique também já foi chamado, ok? O senhor Gilmar Tato, secretário do transporte também. Esse daí eu conheço lá de Diadema. O senhor José de Filipe, secretário de saúde, ok? Esse homem ele fala a minha língua porque eu sou da cultura também, então... Nabil Bonduque, secretário de cultura também. Quero chamar a senhora Paula Matalara, que é secretária de licenciamento. Agora eu vou chamar o Wang do governo chinês. É isso. MC Sofia, deixa eu combinar um negócio com você aqui. É cinco segundos. Agora eu vou fazer uma palhinha para chamar um amigo aqui meu. Agora eu vou chamar aqui meu amigão. Pode chegar mais a dar de tranquilão? Prefeito. E para você que é de luta, para você que é da rua, para você que acredita e que continua, para você que está junto, para você, gente simples, palma para Lula. E para você que é da rua, para você que é da rua, para você que é da rua, Pessoal, eu queria pedir então para todo mundo se acomodar aqui. Nós temos os companheiros deputados federais Vicente Cândido, Valmir Pracidele, Mentor, Paulo Teixeira, deputado estadual Zé Américo, que é da direção nacional. Queria cumprimentar a todos os companheiros e companheiras para a gente iniciar rapidamente aqui a nossa atividade de abertura do terceiro congresso dos diretórios zonais da capital. E para isso, eu gostaria de chamar a Juvândia, que é a nossa anfitriã, que é presidenta do Sindicato dos Bancários, para uma saudação. Companheira Juvândia. Boa noite, militância do PT. Não, está fraco, porque a militância do PT é a militância mais aguerrida, de um partido aguerrido, de um partido de lutas. Então, nós vamos dar uma boa noite à lá, militância do PT. Boa noite, gente! É isso aí. Queria cumprimentar aqui o Paulo Fiorillo, presidente do PT Municipal. Cumprimentar aqui o Rui Falcão, presidente do PT Nacional. Cumprimentar o nosso prefeito, Fernando Haddad. Cumprimentar o presidente Lula. E, na pessoa deles, cumprimentar todos que aqui estão. O presidente da nossa central, Wagner Freitas, presidente da CUT. Dizer que nós, que é sempre uma honra receber aqui a militância do PT, aguerrida de luta, que, de fato, é um partido que mudou o Brasil, partido que promoveu a inclusão social, partido que nos orgulha por tudo que fez por esse país. Desejar a todos aí um ótimo congresso. Dizer que a gente tem que ir para as ruas, sim, de cabeça erguida, defender tudo que o Partido dos Trabalhadores já fez de bom e vai continuar fazendo, dizer que a bancada do PT nos orgulhou muito nessa discussão do 4330, do projeto da terceirização, por defender o interesse dos trabalhadores, por estar do nosso lado, do lado da população brasileira, porque nós não vamos permitir que rasgue a CLT, não vamos permitir que rasgue o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. cumprimentar aqui, em especial, as mulheres, a nossa militância aguerrida, as mulheres de luta, que também fazem parte desse partido, que faz esse partido ser um partido do povo brasileiro, da classe trabalhadora que defende os interesses do povo brasileiro. Desejar a todos um ótimo congresso. Obrigado. Pessoal, então, para iniciar aqui esse evento, nós vamos fazer uma homenagem aos companheiros e companheiras que são históricos no PT. Eu quero chamar, para receber a homenagem, dois militantes que construíram e que constroem o Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo. Primeiro, o companheiro José Arcanjo de Araújo, Zé Preto, lá de Itaquera. Queria pedir uma salva de palmas. e ver onde é que está a plaquinha do Zé Preto. Vou esperar o Zé entrar, porque... E quero chamar a companheira Francisca Narcisa da Silva, Chica da Silva, que vai ser homenageada pelo prefeito Fernando Haddad e o Lula... pelo... O Lula vai dar o... Cadê a plaquinha do Zé Preto e da Chica? Não, Zé Preto. José Arcanjo. E a da Chica, cadê? Vamos! Salva de palmas para a Chica da Silva! Aplausos. Depois eu pego a sua, tá? Aqui é só a simbólica. Depois eu pego a minha. Presidente, vai pro... Vamos! O que é o policial da Chica? Haddad! Não se importa no chão. Que caixeta! É até na foto! Mas não vai ver! Você segura na mão. o Lula troco... Vamos lá então! Presidente, aqui para... Não, não, é só essa... Depois eu passo para outra. De quem? E é do Zé Preto. Pessoal, é o seguinte O Zé Preto Resgatou Um fato histórico Que muitos aqui devem se lembrar Zé, rapidamente Só pra gente entender o que é esse saco Vermelho com a estrela do PT Esse saco aqui Pra companheirada Era saco que nós fazíamos Recolhimento de doação Nas portas de fábrica Na época do início Do Partido dos Trabalhadores Eu estou trazendo aqui Para entregar na mão do Vereador Paulo Fiorilli Presidente do PT Municipal Para encaminhar Para a fundação Que esse saco Estava comigo Eu estou tirando das minhas mãos E passando para a fundação do PT Obrigado Esse saco Antes dele ir para a fundação Queria propor a cada companheiro e companheira Que tenha um compromisso com o PT Que pudesse escrever seu nome Seu CPF E o valor que pode contribuir E o telefone Para o PT entrar em contato E fazer a contribuição individual Para o Partido dos Trabalhadores Zé Obrigado Dona Francisco Obrigado Chica Obrigado Vamos lá Claudinho Chama os meninos aí Que vão ser filiados Enquanto eu passo o saco aqui Para Penha Penha Você vai me devolver o saco Claudinho Gente E o PT é isso O PT O PT São esses militantes históricos de base Que constroem o PT todos os dias A todo tempo A todo momento Mas o PT também São os novos filiados As novas perspectivas políticas São os sonhos da gente Os nossos sonhos que estão surgindo cada dia mais Os avanços históricos que ainda precisamos fazer E em razão disso A gente quer chamar aqui Duas pessoas Que estão se filiando hoje Neste ato Nesta atividade do PT Para serem aqui Terem aqui as suas filiações abonadas Pelo prefeito Fernando Haddad Pelo presidente nacional Rui Falcão Pelo presidente municipal Da Câmara Da Câmara de São Paulo Antônio Donato Queria chamar A companheira Vanessa Alves de Almeida A jovem companheira Vanessa Alves de Almeida Quero também chamar Para estarem aqui Para estar aqui também O companheiro Sandro Borelli Da Cooperativa Paulista de Dança Por favor Sandro Borelli Novos filiados do PT Que estão aqui nesta noite Para continuar nessa perspectiva De construir um partido Doze das trabalhadoras Estão aqui Vanessa Alves de Lima Por favor Faça favor companheira Presidente Lula Presidente Rui Falcão Desculpa Vanessa Alves de Lima Cadê a foto Dá a volta Rui Seja bem vinda Ao partido dos trabalhadores Obrigado Rui Uma salva de palmas Agora quem vai assinar O do Morelli Sandro Borelli Cooperativa Paulista de Dança Presidente Estadual Presidente Estadual do PT Por favor Emílio de Souza Se assinar aqui Vamos aqui Vamos Abonar a filiação Do nosso companheiro Sandro Borelli Presidente Emílio de Souza Posta a caneta Obrigado Emílio Uma salva de palmas Pessoal Quero agradecer aqui A presença dos Obrigado Morelli Valeu A presença dos vereadores Alessandro Guedes Vereador Senival Moura Vereador Vavá Vereador Donato Vereador Alfredinho Vereadora Juliana Acho que eu não esqueci ninguém Líder da bancada Bom vamos lá Nisso então Aqui é o nosso ato Quero chamar Para fazer uso da palavra O presidente da CUT Nacional O companheiro Wagner Boa noite galera Boa noite Boa noite Boa noite presidente Lula Boa noite presidente Luiz Falcão Presidente Emílio Boa noite prefeito Fernando Haddad Todos os companheiros e companheiras aqui Queria cumprimentar a companheira Juliana E a companheira Juvândia E a companheira Denise Motadau No nome delas Quero cumprimentar todas as mulheres Presentes aqui Gente o PT é de luta O PT foi feito para fazer luta Para fazer enfrentamento Para representar a classe trabalhadora Contra a burguesia Não é isso? É para enfrentar a direita E eu queria dizer que nesse momento O PT está cumprindo um papel Importante nesse sentido Fundamentalmente a bancada Eu queria fazer aqui esse registro Que nós fizemos um grande enfrentamento Em Brasília Para que o Eduardo Cunha E a corja dele Não aprovasse o projeto 4330 Que simplesmente tira todos os direitos Da classe trabalhadora Rasga a CLT Rasga a carteira de trabalho Faz o Brasil voltar ao tempo antes de Getúlio E nós da CUT Capitaneamos no Brasil inteiro Enfrentamento contra a direita Não permitindo que isso acontecesse E tivemos lá um aliado Presidente Rui Falcão Extraordinário na luta Para não deixar aprovar Que foi a bancada Dos deputados federais do PT Que eu queria aqui uma salva de palmas Para os companheiros Toda a bancada de deputados federais do PT Fez um enfrentamento bastante grande Obviamente que nós tivemos Passou uma derrotinha pequena Na primeira batalha Mas a luta está muito longe Da gente perder Agora nós vamos fazer Um enfrentamento no Senado Paulo Feurilo Para fazer com que Reverta no Senado E sei que a bancada do PT no Senado Também vai estar muito firme Combatendo isso Se a gente não reverter isso no Senado Nós vamos pedir Para a Presidenta Dilma Vetar o 4330 Mas para ajudar Nós vamos pedir o veto Da Presidenta Dilma Eu não tenho dúvida nenhuma Mas para ajudar a Presidenta Dilma A ter condição de vetar o 4330 Se passar no Senado Nós vamos chamar uma greve nacional no Brasil Contra o 4330 Unificando toda a esquerda brasileira Com toda a militância do PT Da CUT Firme e forte Para derrotar esses direitosos Que querem tirar os nossos direitos É importantíssimo Que todos sejam engajados nisso A luta nossa se faz do dia a dia E agora também nós estamos vivendo em São Paulo Uma outra luta muito grande Que é a luta contra o governo do Estado Contra esse governo maldito Do Mordeiro Tucano Que há 20 anos 25 anos Está aqui E nesse momento Nós estamos vivendo Uma greve extraordinária Dos professores Uma salva de palma Em solidariedade A POSP A greve dos professores Que tem enfrentado o governo Tucano Nas ruas A greve dos professores Não é só por aumento de salário Ou por discutir a questão Da condição de trabalho do professor É para ter uma educação de qualidade Para os nossos filhos Uma educação que eduque Para a transformação Para a liberdade Nesse sentido A nossa luta continua Eu queria fazer uma convocatória A todos que estão aqui E é convocatória Porque militante é convocado Não é convidado Nós vamos continuar A luta contra essa direita Construindo em São Paulo O maior 1º de maio Da história De São Paulo Eu queria convidar A todos que estão aqui Para estar no nosso 1º de maio Concentração 10 horas da manhã No Vale do Anhangabaú Nós sairemos De vários locais do Estado Em passeata Até o Vale do Anhangabaú E lá nós vamos defender Que contra o 4330 Contra a 664 e 65 Pela democracia Pela liberdade de expressão Pela reforma política Acabando com o financiamento Empresarial de campanha Pela reforma da mídia Em defesa de uma Petrobras Para o povo brasileiro E acima de tudo Enfrentando o preconceito Da direita E defendendo os direitos Dos trabalhadores Como o PT sempre fez Parabéns E um bom encontro para todos Obrigado Wagner Quero anunciar a presença Do vereador Reis Que compõe a bancada Do Pipoca Que é presidente Do Sindicato dos Químicos E também tem aqui O subprefeito O Tim Maia Claudinho Muito bem Paulo Antes da próxima Da próxima fala Nós precisamos convidar Para participar da mesa Aqui A presidente De zonal Mais jovem da cidade A companheira Larissa Dalkmin Vem compor a mesa Queremos convidar também O presidente De zonal Também mais antigo Não vou falar mais velho José Laurindo de Oliveira Laurindo E convidar para fazer uso Da palavra O companheiro De luta O companheiro Que lidera Um grande movimento Uma grande gama De movimentos Da cidade Do estado E do Brasil O companheiro Raimundo Bonfim Da CMP Boa noite Companheiros E companheiras Eu queria Saudar O nosso Presidente Rui Falcão Nacional Nosso presidente Estadual Amir de Souza Paulinho Nosso presidente Municipal Saudar A companheira Gilvândia Saudar Nosso ex-presidente Lula Nosso prefeito Haddad Nosso companheiro Donato Presidente da Câmara Municipal Nossa líder Da bancada Juliana Cadouza Em nome dela Saúde A todos Os nossos Vereadores Nossa bancada De deputados Federais Saudar O companheiro Wagner Da central Único Trabalhadores Dizer o seguinte Primeiro lugar Agradecer Em nome da central De movimentos Populares O convite Para estar aqui Nesse momento Em segundo lugar Parabenizar O papel Que o partido Dos trabalhadores E sua militância Está tendo Nas últimas Manifestações E mobilizações Aqui na cidade De São Paulo Tem sido Uma militância Guerrida Foi no dia 13 Em todas as Manifestações Daqui A militância Por intermédio Dos seus Presidentes Dos zonais Atendeu a convocação Dos partidos Dos trabalhadores E se somou Os movimentos Populares Nas últimas Mobilizações Que nós realizamos Aqui nesse estado E em especial Aqui na nossa capital E dizer rapidamente A central De movimentos Populares Que congrega Movimentos De moradia De sem teta Associações Associações De moradores Movimentos Saúde Saúde Mulheres E tantos Outros movimentos Da periferia Nesse momento Da conjuntura Nós estamos defendendo Que não há Quanto mais importante Do que a gente Atuar Na conjuntura Política Que é uma conjuntura De muita ofensiva E brutal ataque Aos direitos Dos trabalhadores Dos movimentos Sociais De ataque Ao PT E toda a esquerda Brasileira E dos movimentos Sociais É essa conjuntura Que nós estamos E portanto Nós estamos Desde o dia 13 De março Ou melhor No dia 8 de março No dia internacional Da mulher Fazendo os vários Atos Passando pelo dia 13 Pelo dia 7 Pelo nosso dia 31 Onde nós realizamos Aqui uma belíssima Plenária dos movimentos Sociais No último dia 15 De abril E a nossa Esse é o nosso papel Que nós estamos Defendendo Ao lado da CUT Do MST Do Levante Popular Da CTB De várias centrais Sindicais E dos movimentos Sociais Enfrentando essa Conjuntura De muita diversidade Para nós Dos movimentos Populares Mas e dizer também Qual é o nosso Passe Qual é a nossa Desafio para os próximos Dias É continuar Aumentando as Mobilizações Para enfrentar A direita E o golpe Nesse país Esse é o papel Dos movimentos Populares E cada vez mais O Partido dos Trabalhadores também Tem assumido Essa tarefa E que é muito Importante O companheiro Lula Recentemente No Rio de Janeiro Fez uma referência Da necessidade Da gente Mobilizar o Exército Camponês E eu digo Companheiro Lula Que as centrais Sindicais Os movimentos Populares Nos últimos dias Estão esquetando O exército Urbano Para a gente Enfrentar Essa burguesia E essa elite Nas ruas Desse país E o próximo passo Será Um grande Ato unitário Dos movimentos Populares Da classe Trabalhadora No primeiro De maio Aqui no Vale Angabaú Aonde nós Vamos levar As bandeiras Do movimento Em defesa Da Petrobras Contra o golpe Em defesa Da democracia Em defesa Do direito Dos trabalhadores E pela reforma Política Para por fim O financiamento Empresarial De campanha Que é a maior Causa De corrupção Nesse país E que a mídia Podre Não tem coragem De enfrentar Por isso Companheiros E companheiras Nós defendemos Eu sou daqueles Que defendem A autonomia Dos militantes Do movimento Popular Para criticar E pressionar Todos os nossos Governos E os governos Que são nossos adversários A implementar Nossas bandeiras De luta Mas na hora Que a direita Elite Atacar O nosso partido Atacar O nosso governo Os movimentos Populares Não vacilam E vão para as ruas Defender o projeto Popular O PT E o nosso governo Democrático Popular Viva a militância Bom encontro Vamos à luta E todos No primeiro de maio No Vale do Gamalão Um abraço Obrigado Companheiro Raimundo Bom fim Tá certo Quero chamar Agora a companheira Juliana Cardoso Pra fazer uso Da palavra Líder da bancada Do PT É isso mesmo Cadê a paridade Né gente Tá poucas mulheres Aqui ó Que a gente Precisa ocupar Mais esse espaço Boa noite Boa noite Companheiros E companheiras De luta Boa noite Eu acho que essa militância Tá muito quieta Hoje Boa noite Ou não boa noite Gente Boa noite Principalmente De alguns grupos Políticos Reacionários E desse congresso Que por mais Que eles estão Fazendo uma tentativa De acabar com o PT Colocando o PT Em uma situação Querendo pôr a bandeira Da corrupção Nós vamos mostrar Que no nosso congresso Nos nossos diálogos Na nossa organização Dos diretórios zonais E municipais E o nacional Que a gente tem poder De mobilização De diálogo De conversa A gente não pode Deixar passar Companheiros Dentro desses nossos diálogos Que toda essa organização Que iniciou Como eles não conseguiram Ganhar de nós Na urna Eles vão nos desgastar Com a imprensa Com a justiça E com o judiciário Começaram com os nossos Companheiros Zé Tirceu Entre outros companheiros E agora A discussão Está em nome Do nosso tesoureiro Vacari Colocando ele Numa situação Aonde Coloca Ele Na legalidade A prestação De contas Do partido Dos trabalhadores E o partido Na legalidade Agora estão querendo Encarcerar Para desmistificar Aqui é a nossa Riqueza Do pré-sal O que está sendo discutido Aqui É porque Que foi colocado Recurso Na educação E na saúde Com essa Riqueza Que nós temos Da Petrobras E do petróleo E do pré-sal E do pré-sal É essa Que é a discussão E é isso Que nós temos Que dialogar É onde a gente For Porque O partido Dos trabalhadores Tem a barreira Que é a barreira Da presidenta Dilma Que não deixa As multinacionais E que não deixa Os poderes Andar Para tirar A riqueza Do pré-sal Então companheiros A nossa discussão Ela é luta De classes Ela não pode Abaixar A gente não pode Abaixar Jamais As nossas bandeiras A gente não pode Sair da rua E nós temos Que caminhar Junto Com a organização Dos movimentos Sociais Sindicais Na hora Que a gente reagiu Com a PEC Da terceirização Vocês viram O estrago Que a gente fez Onde foi Movimento Sindical Partido dos Trabalhadores E movimento social A gente levantou A cabeça E foi para a rua E é isso Que nós temos Que discutir O congresso Não pode vir Com pauta reacionária Como a questão Da maioridade penal Onde nós vamos Encarcerar A nossa juventude E é onde A gente quer fazer A discussão De educação Esporte e lazer Para essa juventude E por fim Dialogar Que nós precisamos Sim Não só Da paridade Mas da juventude Da organização Dos movimentos Que tem que estar Nas suas direções E que já foram Organizadas pelo congresso E essa discussão Tem que ser ampliada Ampliada Para a gente avançar Não para retroceder Então companheiros Estamos aqui Na luta Firmes e fortes Companheiro Lula Companheiro Haddad Que nós aqui Na capital Estamos tendo Um retrocesso Dessa direita Mas nós não vamos Sair da rua Porque a gente Sabe O que está em jogo É a discussão De luta De classes Aqui Principalmente em São Paulo Um abraço Muito obrigado a todos Obrigado Juliana Obrigado Juliana Vereadora jovem E a guerrida Da cidade de São Paulo A gente quer convidar Para fazer uso Da palavra Vereador exemplar Fundador do PT Presidente da Câmara Municipal Que tem dado um show De democracia Na Câmara Antônio Donato Posso falar? Boa noite companheiros Boa noite companheiras Queria cumprimentar Aqui nosso presidente Lula Presidente Rui Falcão Prefeito Fernando Haddad E em nome da Juvândia Cumprimentar toda a mesa Ela que nos recepciona Aqui na quadra dos bancários Queria parabenizar O presidente Paulo Fiorillo Pelo terceiro congresso Dos zonais Vocês sabem Que esse é um instrumento Muito importante O nosso primeiro congresso Dos zonais Em 2010 Foi fundamental Naquele momento Para organizar A oposição A gestão Kassab Foi fundamental Para dar uma linha Clara Para o partido O segundo congresso Dos zonais Em 2011 Preparou a disputa Eleitoral de 2012 Com um programa Claro Com uma política De alianças Clara Com um processo Democrático De construção Da nossa candidatura A prefeito Ainda em 2011 Como nós definimos Reunidos Entre todos os zonais Agora nós temos O terceiro congresso Dos zonais Numa conjuntura Muito difícil É verdade Os ataques ao PT São ataques Muito duros Nunca antes visto Na história Desse país Ataques Que nós sabemos Que não são Pelos nossos erros E nós os temos Sim Mas são Pelas nossas virtudes Eles não podem Suportar Os avanços Que o governo Do presidente Lula Trouxe Para a maioria Do povo brasileiro Eles não podem Suportar Os avanços Que o governo Da presidenta Dilma Trouxe A maioria dos brasileiros Eles não podem Suportar A perspectiva De em 2018 Temos o presidente Lula Novamente Presidente do Brasil É isso que eles Não suportam E é por isso Que esse ataque É tão violento Nessa conjuntura Difícil Eu queria propor Modestamente Três pontos Para serem Centrais No debate Dos companheiros O primeiro ponto É a defesa Da democracia A defesa Da democracia É fundamental Para que os avanços Conseguidos Até hoje Continuem E nós Não podemos Aceitar Não só As falas De grupos Que defendem A ditadura militar Mas o monopólio Mediático Que ataca As conquistas Dos trabalhadores E ataca Seu principal Instrumento Que é o partido Dos trabalhadores Não podemos Aceitar Que setores Do judiciário Façam o que estão Fazendo Pisoteando Estado de direito Para atacar O PT Não podemos Aceitar Que setores Do ministério Público Também Façam isso Setores da Polícia Federal Defender Defender A democracia É defender O Estado Democrático De direito Com todas As garantias Que ele tem O segundo Eixo Que eu acho Importante É a defesa Da Petrobras Utilizam Utilizam Os erros Comitidos E combatidos No nosso Governo Não Para um saneamento Moralizante Mas para preparar A entrega Do pré-sal Para o imperialismo Norte-americano Para as grandes Empresas Pretolíferas Isso nós Não podemos Aceitar Com a nossa Maior conquista A nossa Maior empresa Brasileira O terceiro ponto É a defesa Dos nossos Governos Do governo Da presidenta Dilma E do governo Do prefeito Fernando Haddad E o melhor Jeito De defender Esses governos É preparar A reeleição Do prefeito Fernando Haddad Essa é tarefa Central Para a nossa Militância É ir Casa a casa Bairro a bairro Explicar O que o governo Já fez E nós sabemos Que o governo Vai fazer muito mais Nesse ano e meio Que ainda falta É explicar Todos os avanços Na saúde Na educação No transporte Na moradia Na mobilidade urbana Enfim Tudo que está sendo feito Para isso Nós precisamos Ir para a rua Para isso Nós precisamos Melhorar Nossa comunicação Enquanto partido Precisamos Melhorar Nossa comunicação Enquanto governo Mas é fundamental Que a militância Esteja organizada E a partir Desse encontro Eu tenho certeza Que nós vamos sair Unidos Fortes Em defesa Da democracia Da Petrobras Da presidenta Dilma E da reeleição Do prefeito Fernando Haddad Muito bem Companheiro Donato Queria anunciar Também o companheiro Eduardo Suplicy Para compor Aqui a nossa mesa Claudinho Com você Quero ajudar o Claudinho Enquanto ele liga lá Vamos chamar Quem Claudinho Gente Mobilidade urbana Qualidade de vida Para a classe Trabalhadora Valorização Dos espaços Públicos E ocupação Desses espaços Públicos Para a população Da cidade Passe livre Para a juventude Que estuda E que é carente Dos cantões Da cidade Juventude viva Para combater A mortalidade Da juventude negra E periférica Eu estou falando Nada mais Nada menos Dele Que está fazendo Uma transformação Na cidade de São Paulo Prefeito Fernando Haddad Boa noite Companheiros Companheiras Queria Cumprimentar Todo o partido Dos trabalhadores Em nome Do nosso Presidente Lula Do presidente Rui Falcão Cumprimentar Os companheiros Vereadores Deputados As lideranças Da sociedade Civil Da CUT Cumprimentar A nossa Juvândia Que mais uma vez Abre a quadra Dos bancários Para as nossas Reuniões Eu queria fazer Uma reflexão Com vocês Sobre As tarefas Que estão Colocadas Hoje Para nós Todos Nas circunstâncias Atuais Que nós estamos Vivendo A maioria Dos partidos Eu diria Quase todos Os partidos Políticos São compostos Por homens E mulheres Que tinham Que tinham O objetivo De alcançar O poder De Estado Seja no município Seja no Estado Seja no país Mas o PT Ele não foi feito Assim O PT não é um conjunto De homens e mulheres Que almejam o poder Do Estado O PT O PT Nasceu Da vontade De transformar O Brasil Num certo sentido O PT Não nos pertence Num certo sentido O PT pertence As pessoas Que nunca tiveram vez E que nunca tiveram voz No Brasil Num certo sentido O PT pertence Aos jovens Da periferia O PT pertence Aos negros O PT pertence Aos indígenas O PT pertence Ao Nordeste O PT pertence As mulheres Vítimas de violência O PT pertence Aos doentes O PT pertence Aqueles que Muitas vezes Sequer pensaram A se filiar A um partido político O PT pertence A senzala O PT pertence A aqueles Que não tem Representação política As pessoas Que construíram O PT Estão aqui Mas nós Construímos O PT Em nome daqueles Que nunca tiveram Oportunidade Quando o presidente Lula Dobrou O número De universitários No Brasil E quando a gente Fala em dobrar O número De universitários A gente não tem A dimensão Do esforço Porque em 200 anos Desde Da primeira Turma De educação Superior No Brasil Foi 1808 Com a chegada Da família real Ao Brasil 14 anos Antes da independência Primeiro curso Superior No Brasil Em quase 200 anos Até 2002 Nós conseguimos Matricular 3 milhões e meio De universitários No Brasil Quando o presidente Lula Deixa o governo Esse número Era de 7 milhões De universitários No Brasil Nós estamos falando De gente Que nunca teve Nenhum horizonte Na vida Nós estamos falando De gente Que nunca pensou Em ter uma casa Própria Nós estamos falando De gente Que nunca teve Renda Que era Da mão Para a boca Nos mangues Do Brasil Na pesca Artesanal No extrativismo Nós estamos falando De gente Que não sabe Não tinha A noção Do que era A cidadania Nós estamos falando De gente Que viveu Com candeeiro Até outro dia E que hoje Tem luz elétrica Nós estamos falando De muita gente Que não tinha Um médico Que nunca viu Um médico Na sua cidade Mas que tem Um companheiro Que veio de Cuba Para prestar assistência Ao povo brasileiro Que não sabia O que era Um jaleco Branco De médico O PT Não nos pertence O PT pertence A toda Essa gente A todo Esse povo Que não sabe O que é uma ficha De filiação Que não sabe O que é um Diretório zonal Que não sabe Às vezes Muitos Não aprenderam A ler e escrever Muitos Não votaram Na vida Ou porque Não eram Permitidos Ou porque Já estão Em idade avançada O PT É muito mais Deles Do que nosso E se isso é verdade E se o nosso Compromisso original For resgatado E mantido É para essas Pessoas Que nós Temos que Prestar contas E é por Essas Pessoas Que nós Temos que Resgatar Essa estrela Que mudou O Brasil E que vai Continuar Mudando O Brasil A revelia De uma elite Que De fato Está indignada Com a inclusão Porque é com isso Que eles estão Indignados E é isso Que eles não Têm coragem De dizer A indignação É contra os negros Na universidade É contra os pobres Nos aeroportos É contra os pobres Nos supermercados É a empregada Doméstica Hoje Que ganha um salário Muito mais decente Do que ganhava Antes do presidente Lula assumir Que hoje consegue Dar educação Para os seus filhos Que hoje consegue Uma saúde De mais qualidade Que hoje consegue Ter uma vida Cultural Uma vida De inserção Na sua comunidade É contra isso Que se insurge A elite Muito mais Do que qualquer Outra coisa Porque a indignação Deles é seletiva A indignação Deles Não é Casual Eles escolhem Contra quem Se indignar E contra O que Se indignar Nós temos Que sair daqui Com compromisso De continuar Trabalhando Por esses Que enxergaram E enxergam Na estrela Do PT O horizonte Do Brasil Que todos nós Desejamos E que nós Vamos conquistar Porque nós Não vamos Baixar a guarda E não vamos Baixar a cabeça Nós vamos Continuar de cabeça Erguida Lutando Para um Brasil Melhor Nós temos A maior liderança Política Do Brasil Da história Do Brasil Conosco Que vai sempre Nos inspirar Que podia Estar Em casa Com as pernas Estendidas Assistindo televisão Mas está aqui Conosco Numa sexta-feira Noite Mostrando que a luta Continua E a luta É para valer Viva o PT Viva a luta Do povo brasileiro Muito bem O prefeito Do bilhete único Mensal O prefeito Da qualidade de vida E que tem um domínio Da cidade Que nenhum prefeito Jamais teve Eu queria convidar Para fazer uso Da palavra Ele que é Orgulho do PT Fundador do Partido Dos Trabalhadores Que travam A guerra incansável Todo dia Com o conservadorismo No Brasil E tem defendido Como ninguém O Partido Dos Trabalhadores Companheiro Presidente Rui Falcão Boa noite Companheiros E companheiras Em nome da Juvândia Que é nossa Anfitriã Aqui Presidenta Dos sindicatos Bancários Quero saudar Todas as mulheres Presentes Aqui Quero saudar O prefeito Fernando Haddad Nosso companheiro Cuja reeleição O Donato Já apontou aqui Como uma das nossas Tarefas prioritárias E eu quero dizer Que você apontou Muito bem Essa tarefa Donato Quero te Cumprimentar Também Como presidente Da câmara Municipal Cumprimentar O presidente Lula Todos os Componentes Deputados Vereadores Lideranças Todos os companheiros Que estão aqui Na mesa Presidente da CUT Wagner Freitas Presidente da Central de Movimentos Populares O Raimundo E um cumprimento Especial Para o companheiro Paulo Fiorillo Presidente do Diretório Municipal Paulo Eu estou muito feliz De ver como você Está organizando O PT Aqui na capital Essa plenária Esse terceiro Congresso Dos zonais De São Paulo Que reúne A nata Da nossa militância Que passaram Por processo De debate Nos zonais Que se elegeram Delegados E delegadas Isso é importantíssimo No momento No momento Em que nós Estamos de coesão Interna De unidade E disposição Para a luta E para o combate Fiquei muito feliz Quando eu entrava Estou feliz Quando vejo também Antigos militantes Mais antigos Do que eu Está ali o Rafael Martinelli Velho ferroviário Líder da amnistia Tem ali alguém Que deixou A polícia Para se filiar O PT Está ali o Tenente Paz Velho militante Também Estou vendo ali O Juca Aqui na primeira Fileira Aqui o Atilho Eu não vou citar Todo mundo Está aqui o Agenor Vi aqui o Zé Preto E a Chica Renovando Sua disposição De luta Com as bandeiras Do PT E a finança Do PT Enfim Esse é um encontro Que nos orgulha A todos E a todas Certamente E eu queria Vocês sabem Que eu não sou De fazer agitação Agitação Eu deixo Para o Wagner E para o Lula Mas eu queria Conversar um pouco Com vocês Sobre o momento Que nós estamos vivendo Que é um momento Muito difícil E por isso Tem havido Tanta mobilização No dia de hoje Nós estamos realizando Em todo o país Dezenas de atividades O Emílio Que precisou sair Me passou hoje Um calendário De atividades Do PT No estado todo Eu não cheguei a ler Até o fim Porque prefiro ver No computador Depois Porque no celular Era muito grande Mas são Centenas de atividades Nós reunimos Há 15 dias atrás Na cidade do Crato No Ceará 600 pessoas Para discutir O PT Em alguns lugares As plenárias Abertas Outro dia Aqui em São Paulo Tinha o MST Tinha a Central Tinha a CUT Tinha o Levante Da Juventude E numa Chegou até O PSOL Também Entendendo Que nesse momento Mais do que o PT Nós precisamos unir O conjunto Das forças Progressistas Os movimentos Sociais E a Esquerda E a Esquerda toda Para garantir A democracia Para garantir O resultado Das eleições E principalmente Para garantir Que não se revogue Nenhum direito Da classe Trabalhadora E que ao contrário Ao contrário Disso Que nós Possamos Manter os direitos E alcançar Novas conquistas Por isso É importante O PT Estar se mobilizando Porque não é a primeira vez Que eles nos atacam Talvez agora Com mais dureza Com mais unidade Da classe dominante Mas vamos lembrar Nós já tivemos Um momento Culminante De ataque Na eleição De 89 Quando vestiram A camiseta Do PT No sequestro No Abílio Diniz Tinha sido sequestrado Esses fatos Na história Dos partidos Políticos Eles não são inéditos Como disse aqui O Fernando Haddad Toda vez Que as classes Populares Avançam Toda vez Que um partido Começa A encarnar A defesa Das maiorias sociais Em detrimento De uma classe Espolhadora Eles se levantam Para tentar Nos abater E nós tivemos Aqui no Brasil A experiência Do Getúlio A história Do Mar de Lama Do inquérito Do Galeão Que levou Primeiro a morte Do Getúlio Que deu sua vida Para evitar o golpe Que viria Dez anos depois Com linguagem Parecida Com a de hoje Em 64 O golpe Foi contra Subversão Contra A república Sindical E Contra A corrupção Que depois Aqueles que deram O golpe Os civis Os militares Se enlamearam Na corrupção Que eles diziam Combater Nos Estados Unidos Nos anos 30 Para liquidar Um partido De esquerda Que nascia E ganhava Força Na classe Operária Eles fizeram O macartismo Era uma campanha Contra as ideias Que impediu Os artistas De produzirem Que tinham que mudar De nome Para trabalhar E teve Um conjunto De delações De delações Artista Delatando Artista Para sobreviver Parecido Com algumas coisas Que nós vivemos Hoje Também na Alemanha Dos anos 30 Queimaram a cortina No parlamento Alemão Botaram a culpa Nos comunistas E aquilo Permitiu Que o Hitler Assumisse A maioria E nós vimos No que deu Depois Então Esses fatos Que acontecem Hoje Eles não são Inéditos E a gente Sabe E o presidente Lula Pergunta sempre Com razão O que seria Do Brasil Sem o PT O PT Que nasceu Há 35 anos Fruto da luta Dos trabalhadores Por melhores salários Melhores condições De vida Das comunidades Eclesiais De base Da esquerda Que saia Das prisões Dos intelectuais Ajudou a fazer A democracia Que nós vivemos Hoje E construiu Uma grande Aliança De forças Populares Que levou Lula A presidência Em 2002 Desde então Vamos perguntar Para as pessoas Muitas que nos Criticam Até com razão Como era a vida Delas Há 12 anos Atrás Como era a vida Delas Há 5 anos Atrás E perguntar Você melhorou Ou você piorou De vida Muita gente Diz que melhorou Pelos seus méritos Pelo seu trabalho Pela sua dedicação Isso também Isso também é verdade Mas por que não Melhoraram antes Quando não havia As oportunidades Que nós criamos Então hoje O PT é atacado Porque rompeu Privilégios Porque abriu Condições Para a cidadania Porque abriu Condições Para os trabalhadores Se representarem Porque criou A maior liberdade De expressão Que nós tivemos Até hoje No país Embora convivendo Com a mídia Monopolizada Que institui Tenta instituir Um pensamento Único Na sociedade Mas companheiros Se nós Somos criticados Hoje Não é Pelas Não é pelos nossos erros Nós somos criticados Pelas nossas virtudes Eles querem nos cobrir Com a lama Da hipocrisia deles E por isso Nós precisamos também Examinar o que aconteceu Conosco Nesses 35 anos É uma organização De milhares e milhares De filiados e filiados E como em todas Essas organizações Há erros No meio do caminho Mas nós temos Tido uma regra Conosco Quem erra Quem envereda Por um caminho Contrário Aos nossos princípios Éticos Não pode continuar Convivendo Nas nossas fileiras Essa é uma regra Que os outros Não aplicam E nós temos Que aplicar Entre nós Vocês sabem Vocês sabem Que nós fomos Começando pequeno O presidente Lula Me contou Uma história Agora Eu não conhecia Essa história Conhecia outras Que ele durante Algum tempo Fazia campanha No Brasil Se recordou Esse Vendaval Lá Esse tornado Em Chancherê Que ele ganhou Uma palha Em Chancherê Que era uma Propaganda do PT Da campanha do PT E ele Um panfletinho E ele Corria no país E mostrava Esse panfleto Mas nós fomos Crescendo Fomos deixando Mimeógrafo Fomos assimilando Novos métodos Mais modernos Estamos agora Na era da internet Tudo isso é muito Positivo Nós não queremos Voltar aos anos 80 Da palha de milho Mas nós queremos Recuperar valores Fundamentais Da época da palha de milho E é por isso Que nós vamos fazer Uma reflexão Sobre a nossa Trajetória Como é que são Nossas campanhas Hoje Como é que nós Fomos Nos institucionalizando Como nós fomos Crescendo O que é positivo Ter governadores Prefeitos Presidência da república Mas nós não podemos Nos distanciar Do nosso chão Nós não podemos Ficar distantes Do povo Que nós representamos Daqueles que ajudaram O PT A nascer Crescer E se fortalecer Então Esse é um bom caminho A retomada Das ruas É um bom caminho A gente está no 1º de maio Unificado Lutando para manter As conquistas Dos trabalhadores É um bom caminho Que a nossa bancada Tenha votado unida Contra esse projeto Odioso Da 4.3.3.0 Que se for aprovado Nós vamos dizer Para a nossa presidenta Que ela tem que vetar Se isso for aprovado Companheiros Nós agora Tomamos uma decisão Importante A ser referendada Pelo nosso 5º congresso Que depende de vocês Para ela se viabilizar Nós decidimos Que nenhum diretório Do PT Nem o nacional Nem os estaduais Nem os municipais Vão aceitar Recurso financeiro De empresas Essa Essa é uma maneira De pressionar A reforma política Que está sendo votada No congresso nacional Que nós queremos Que seja aprovada Numa constituição Exclusiva Que o congresso Não tem condições De fazer Que nós queremos Um plebiscito Mas nós não queremos Que seja Incluído na constituição O financiamento Dos partidos Pelas empresas Então essa é uma forma De pressão Mas é também Um desafio Para nós Que é de nós mesmos Financiarmos As nossas ideias E é preciso Que nós saibamos Que a contribuição Voluntária Ela praticamente Desapareceu Ela ocorre Na véspera Do PED De uma maneira Que muitos sabem Como se realiza Então nós vamos precisar A partir de agora Que cada militante Do PT Cada militante Contribua Com seu recurso Que é a única maneira De manter o PT Sem a doação Das empresas Isso vai ser discutido No quinto congresso Lá em Salvador O Paulo Fiorillo Hoje Já começou A organizar Conosco aqui Nós pedimos Para o Emílio Também Para toda atividade Nossa agora Ter coleta De fundos voluntários Mas isso não pode Mais ser feito Com dinheiro vivo Que nós não podemos Usar depois Ou boleto bancário Que nós vamos Distribuir Ou com cheque Porque aí A contribuição vale Para poder prestar Contas A justiça eleitoral É um desafio Para quem quer Que o PT Retome seus valores Fundamentais É um desafio Para que a gente Possa Para que a gente Possa dizer Com orgulho Que esse caminho Esse aí Foi a raiz Do mal O ingresso No financiamento Empresarial Abriu o caminho Para muitas práticas Que a gente Hoje condena Agora quem tem Que fazer isso Somos nós Porque os outros Não tem moral Para cobrar da gente Para nos acusar De corruptos E ladrões Porque eles sim Eles Instituíram esse sistema E não querem Abrir mão dele E a gente sabe Que a corrupção É uma chaga Que contamina Toda a sociedade E ninguém mais Do que os nossos governos Desde o presidente Lula A presidenta Dilma Todas as medidas De combate à corrupção Foram tomadas por nós Porque a corrupção Sempre existiu Maior do que agora Só que agora Ela aparece E é punida E nós queremos Que ela seja punida Não de forma seletiva Não para criminalizar O PT e os movimentos sociais Mas para acabar Com práticas Que prejudicam A vida da população Por isso Companheiros e companheiras Parabéns Por esse encontro De mobilização Amanhã vai ser Um dia de debate Produtivo Certamente E nós estamos Contando com São Paulo Contando com cada militante Aqui Para que o PT Retrilhe esse caminho Que é o caminho Que nos construiu Que é o caminho Que nos leva à vitória E que é o caminho Que vai nos permitir Construir aquela sociedade Que nós colocamos No manifesto de fundação Que é uma sociedade Igualitária Fraterna Sem explorados E oprimidos Obrigado Obrigado companheiro Rui Quero anunciar a presença Do Adir Presidente da CUT E agora Chamar para fazer uso Da palavra O presidente Que mudou a história Desse país Que contribuiu Com a construção Do Partido dos Trabalhadores Que continua Transformando esse país O companheiro Luiz Inácio Lula da Silva Alô 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 Olhe Queridos Companheiros E companheiras Eu estava brigando Aqui porque A gente que fica Sentado na mesa ali A gente não ouve O que as pessoas Que estão falando Aqui na frente Falam Porque o som Para vocês É muito melhor Do que para nós Ali atrás Porque a Giovanda Não investe Uns 5 mil reais Para comprar Uns aparelhos De retorno Aqui Toda vez Que eu vier aqui Eu reclamo Mas não tem jeito Diferentemente Do Rui Falcão E de outros companheiros Eu tenho um problema Na garganta Que embora eu não tenha Câncer Ficou sequelas Sabe Da radioterapia E a minha garganta Cansa Com mais facilidade E quando a gente Não ouve A gente mesmo Falar Aquele negócio De eu me amo Eu gostar De mim mesmo Ou seja A gente vai gritando Vai gritando Vai gritando E a garganta Vai acabando Então Giovanda Você vai assumir Um compromisso Comigo Que na próxima vez Que eu vier aqui Vai ter um retorno Que nem aquele Que o Timar exigia Retorno Pois bem Eu quero cumprimentar O companheiro Fernando Haddad Nosso querido prefeito Cumprimentar O Rui Falcão Nosso querido presidente O Emílio Presidente do PT De São Paulo O Paulo Fiorillo Presidente do PT Diretório Municipal O companheiro Donato Presidente da Câmara A companheira Juliana Cardoso Líder da bancada do PT Na Câmara Municipal O nosso querido O Wagner Freita Presidente do Nacional Da CUT E a Giovanda A nossa querida Presidenta do Sindicato Dos Bancários Que é a nossa anfitriã O companheiro Raimundo Bonfim Coordenador Estadual Da Central Do Movimento Popular Quero cumprimentar Os companheiros vereadores Aqui presentes Os nossos secretários Quero cumprimentar Os deputados Vicente Cândido de Mentor Que estão aqui O Paulo Teixeira Que está ali atrás Quero cumprimentar Os dirigentes sindicais Quero cumprimentar Os companheiros Delegados e delegadas Desse terceiro encontro Das ornais Aqui em São Paulo E quero dizer Que foi com muito orgulho Que eu pude entregar Uma homenagem Ao companheiro Zé Preto Companheiro Que Que milita Comigo Desde os tempos Do Sindicato Dos Metalúrgicos Do ABC Em 1975 76 77 78 E cumprimentar A companheira Chica A Chica Gente A gente Nem tinha fundado O PT A Chica Já estava Safaricando O PT Aqui na Periferia de São Paulo Eu estou vendo Companheiros ali Aposentados Não me deram Nome nada Martinelli Mas se não Eu iria falar O nome de todos Os companheiros Que como eu Já estão Veinho De barba branca Cabelo branco Alguns sem cabelo Isso numa demonstração De que o nosso partido Tem história E quem tem história Tem coisa boa Tem coisa ruim Tem coisa que já fez Tem coisa que não fez E tem coisa para fazer Ultimamente Todos os atos Que eu tenho Participado Às vezes Parece Um muro De lamentações Às vezes Eu sinto Companheiro Rui Que O nosso pessoal Está um pouco Sem discurso Eu sinto Eu aprendi Uma vez Que não é Ter um discurso É para a nossa militância Ter argumento Na mesa de um bar O nosso O nosso militante Está tomando Uma cerveja Chega um cidadão Qualquer E fala uma série De coisas Contra o PT É muito importante Que ele tem argumento Para dizer Peraí companheiro Peraí Vai devagar Porque eu sou petista A nossa companheira A nossa companheira E o nosso companheiro Que frequenta O sindicato Que vai na porta De um banco Na porta De uma loja Que vai dentro De uma fábrica Fazer campanha Há uma certa Agressividade Contra nós E muitas vezes A gente não tem O que falar Tem companheiros Que tem dificuldade De responder As agressões Que a gente recebe De fora Mas também A coisa Que nós Enquanto governo Deixamos de fazer As pessoas Têm dificuldade De ir numa comunidade De base Sabe Na igreja Da sua vila E os companheiros Cobrarem de nós Cadê o PT? A gente acabou De ganhar as eleições Cadê o PT Gente? O que nós Estamos fazendo? E a gente Fica Acanhado Acabrunhado Sem ter resposta Eu acho Com o Pera Rui Com o Pera Fiorini Com o Pera Emílio Que o papel Dos dirigentes Desse partido É encontrar Essa resposta E ao mesmo tempo Adotarmos Uma atitude Para superar Essa fase difícil Que nós Estamos vivendo Em São Paulo Obviamente Obviamente Que é mais fácil A gente fazer Política Quando a gente É oposição E sobretudo Quando a gente É pequeno Porque quando a gente É pequenininho A gente não tem Perspectiva de poder A gente fala O que a gente quiser A gente fala O que a gente quiser Propõe o que a gente quiser Porque a gente Sabe que não vai Chegar lá tão cedo Então o nosso problema É fazer desaforo Eu lembro Que Eu lembro Que eu fui candidato A governador Em 82 E eu lembro Que existia Uma curiosidade Sobre mim Porque eu era Metalúrgico Era operário Barbudo Falava bravo Parecia que eu ia Comer As pessoas E eu juntava Mais gente na rua Do que voto Que eu tive Eu não esqueço Nunca os comícios Que eu fiz Pelo interior De São Paulo E que tinha Mais gente Na praça Do que os votos Que eu recebi Nas eleições Eu lembro Eu lembro Que naquele tempo Rio Falcão Em cima do palanque Antes de fazer Com Pedro Padilha Desculpa Eu não ter te citado Aqui Você foi o nosso Quase governador E sempre governador E o nosso Querido Suplicy Que eu estava Com a nominada Que não tinha O número de vocês Então Então eu lembro Tinha uma companheira Nossa que já morreu A companheira Marli Machado Os mais velhos Se lembram Da Marli Machado Uma guerreira E a gente Tinha Pros comícios Era um caminhão Não tinha Nem sonho Nem sonho De retorno Era muitas vezes Uma corneta A garganta E muita vontade De fazer as coisas E eu lembro Não E eu tomava choque Na língua Quantas vezes Eu tomei choque Porque o microfone Não era bonito Que nem esse Bom que nem esse E naquele tempo A gente babava Muito no microfone Cada um Que a gente Não falava A gente gritava E quando o último Ia falar O microfone Tinha mais baba Do que Microfone mesmo Então eu lembro Que a companheira Marli Antes de cada Comício A gente Tinha que fazer Propaganda Para vender As coisas Que o PT Vendia Para a gente Poder Fazer o próximo Comício A gente Saia Na quinta-feira Daqui de São Paulo De carro E ficava Até o domingo A noite Andando pela Cidade do interior O suplicício Lembra disso Os deputados Às vezes Colocavam um pouco Mais de gasolina No carro E emprestavam o carro Para a gente Os tanques Ao invés de 80 litros Tinha 120 litros Facilitava a vida Da gente E era E era vendendo O PT Pelo Brasil Afora Pelo Estado Afora E vendia Vendia Camisa Vendia Macacão Macacão Vendia Macacão Camiseta Estrelinha Cubo Bolinha O que vocês Pudessem imaginar A gente vendia Além da gente Vender Utopia Para as pessoas Que iam Nos palanques Assistir O nosso partido Foi assim Que a gente Se criou Vendendo Esperança Vendendo O futuro Vendendo Coisas Que nós sonhávamos Em construir O PT Nunca Teve nada De graça Nunca A gente Fazia Reunião Do PT Os delegados Que vinham De fora A misa Se lembra Dormiam No hotelzinho No Braz Às vezes Até colchão De capim A gente Não colocava Dois Para dormir Na mesma cama Porque teria Suspeição Sobre os nossos Companheiros Mas a gente A gente Foi em frente E a gente Construiu Coisa Que nenhum Sociólogo Desse país Poderia Imaginar Que em apenas 20 anos Esse partido Desacreditado Que nasceu Da classe Trabalhadora Chegasse ao poder Neste país Eles não acreditavam Eu lembro Que no primeiro Comício Que eu fiz Em São Bernardo Do Campo Pela reforma Política Ou seja Pela liberdade De organização Partidária Neste país Estava presente O Ulisses Guimarães Quando eu falei Da criação Do PT Eu fui vaiado Porque eles Queriam liberdade De organização Política Mas só eles Nós Não eram Para existir Eu lembro Que naquela época O MR8 Era contra A gente Se criar Porque eles Diziam Alto e bom som Que nós Éramos Divisionistas Da sociedade Eu lembro Que os partidos De esquerda Não queriam Que o PT Existisse Porque eles Achavam Que eles Eram o partido Da classe Trabalhadora E nós Dizíamos Não O partido Da classe Trabalhadora É aquele Que estiver dirigido Pelos trabalhadores O partido Da classe Trabalhadora É aquele Que estude Do meio Dos trabalhadores E o PT Nasceu Dando o maior Exemplo De exercício Democrático Da história Política Eu acho Que do mundo Porque não tem Nenhum partido Político Que tenha sido Tão plural Que tenha Estabelecido Uma convivência Democrática Ante tantas Organizações De esquerda Neste país A gente Não queria Saber Se o companheiro Era trotequista Ou maoísta Se ele era Comunista Ou qualquer outra Coisa Se ele era Católico Evangélico A gente Queria saber Se você Está do lado Da classe Trabalhadora Venha Por outro lado Que você Será bem Aceito E conseguimos Criar Eu falo Ruiz Sem nenhum Conhecimento Teórico É apenas Intuição Eu conheço Muitos partidos Do mundo Não tem Não tem Não tem Nada Posso dizer Para vocês Não tem Nada Similar Ao PT No mundo Nada Pode ter Maior O partido Comunista Chinês É maior Do que o nosso Mas lá Também é fácil Só tem um Eu não tenho Escolha Não é verdade? O partido Comunista Cubano É maravilhoso Mas só tem um Não tem escolha Agora aqui não Aqui tem Muitos partidos Mas o povo Sabe E soube Definir Quem é Que defenda Os interesses Deles Com todas As dúvidas Que nós Estamos causando Na sociedade Quando tentaram Esta semana Tirar Os direitos Dos trabalhadores Retrocedendo Antes da era Vaga Quem se rebelou E quem gritou Foi exatamente Wagner O partido Dos trabalhadores A CUT E o movimento Sindical Brasileiro Veja Nós Nós temos Um desafio Companheiros E companheiros Muito sério Muito sério Quando o povo Elegeu A gente O povo Queria Que obviamente Que nós Fizéssemos A mudança Social Que ele Esperava Que nós Iamos fazer O povo Não elegeu A gente Para fazer O mesmo Que os Outros Faziam Se não Era mais fácil Ficar Os Outros Para que fazer O esforço De criar De fazer Reunião De ir na igreja De ir atrás Da igreja De ir no sindicato De ir na porta De fábrica Era melhor Ficar Onde já estava Estava tudo Acapado Tudo pronto Não tinha Sacrificio Não tinha Tanta reunião Não tinha Tanto discurso Não O povo Elegeu A gente Porque nós Conseguimos Depois de Quatro derrotas Convencer A sociedade Brasileira Que era Possível A gente Construir Um novo País De que era Possível A gente Construir O início De um novo Mundo Em que a gente Pudesse Da forma Mais democrática Mais pacífica Possível Fazer As mudanças Sociais Que o nosso Povo Tanto Clamava Isso Companheiros Isso Me dá Orgulho Me dá Orgulho Porque Rui Uma das Coisas Que mais Salavam Contra Mim Era que Eu não Estava Preparado Para ser Presidente Porque Eu não Sabia Falar Inglês Eu lembro Que na Campanha De 2002 Alguns Companheiros Da coordenação Da campanha Na programação Achavam Que se eu Falasse Duas Palavras Em inglês Eu ia Ser Porreta Na eleição E não Era porque Eu não Sabia E que eu Não poderia Aprender Duas Quatro Três Ou Dez Palavras É porque A língua Nacional É motivo De orgulho Para qualquer Cidadão Que queira Ser candidato Neste País Eu tinha Que falar A linguagem Que meu povo Entendia Errado Ou Certo Mas era A palavra Que eu Sentia Que as Pessoas Entendiam Cada Palavra Que eu Citava Na Porta De Fábrica Não Importava Que eu Falasse Menas Laranja Sabe Não Importava Que eu Falasse Menas Não sei Das Quantas O que Importava É que eles Também Falavam Menas E ele Sabiam Que eu Estava Falando Com Ele E o Que me Deu Mais Orgulho É que Nós Conseguimos Em pouco Tempo Fazer Este País Ser Motivo De Orgulho No Mundo Nunca Nunca Na História Deste País Se Teve Tanto Orgulho De Ser Brasileiro Como No Período Em que O PT Governa Este País Nunca 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 O Passaporte Brasileiro Foi Tão Respeitado Nunca O Passaporte Brasileiro Foi motivo De Tanto Orgulho Como Ele É Até Hoje Nunca Os Turistas Brasileiros Foram Tratados Com Dignidade Eu Viajei Com Suplicy Para Suécia A Gente Chegava No Aeroporto E Logo Pensava Que A Gente Era Traficante De Cocaína Era Só Saber Da América do Sul Já Colocava Num Lugar Lá E Já Via Revistando E Eu Com Esse Baita Boça Que Jove Falando Inglês Falando Francês Falando Mas o Pesá falava Não É Da América Do Sul É Do Brasil Lá Para Salinha Da Droga No 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 Governo Do T No Se Chegava Nos aeroportos Os Caras Tratavam A Gente Mais Do Que Tratava Gringo Do Que Tratava Americano É Brasileiro Vem Para Cá Porque Eles Sabem Cuidar Da Amazônia Porque Eles Sabem Cuidar De Pobre Porque Eles Sabem Cuidar Deste País Pela primeira vez na história Os pobres não foram tratados como problema E foram tratados como solução para esse país Ou seja E uma coisa muito simples Não foi feito nenhum milagre Apenas percebemos Que era preciso dar ao povo O mínimo necessário Para ele sobreviver Para ele comer Para ele poder entrar num shopping Comprar um iogurte No bar da esquina Para que ele tivesse um aumento de salário mínimo Sabe, de forma sequenciada Para que as pessoas fossem tratadas com respeito O que me assustou É que essa pequena coisa que nós fizemos Sem dar um tiro, Rui Sem dar um tiro Sem eu ofender ninguém Porque eu nunca deixei de dizer Eu fui eleito presidente para cuidar de todos Mas não se engane Nesses todos O pobre é o meu predileto Porque é para ele que eu quero governar Nunca 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 Ninguém pode se queixar Que eu deixei de avisar Eu vou tratar todo mundo como brasileiro Seja banqueiro Seja ferreiro Mas não tenha dúvida Que eu sou que nem uma mãe Eu posso ter dez filhos Adorar os dez Mas se tiver Um mais frágilzinho É aquele mais frágil Que eu vou fazer um dengozinho É aquele que eu vou fazer um carinha a mais É aquele que eu vou dar um pedacinho de carne a mais É aquele que eu vou dar uma coisinha a mais Porque é para ele Que eu tenho que ter mais cuidado Pois bem Isso consagrou o PT Consagrou o PT Consagrou o nosso governo Consagrou esses doze anos de governo do PT Então Isso desperta Desperta profundas mágoas A gente viu o que aconteceu na última eleição A agressividade contra o PT Porque Despeita que brincadeira Nós já estamos governando esse país Com o terminal mandato da Dilma Há dezesseis anos Nunca na história deste país Um partido governou dezesseis anos esse país O Getúlio governou quinze De forma autoritária Com mão de ferro Quando foi governar quatro com democracia Teve que se matar Porque não aguentou A porradaria da elite deste país Pois bem Nunca essas pessoas foram tratadas com respeito Nunca um presidente da república Fez como eu e a Dilma Há doze anos Que todo Natal A gente parta com os catadores Aqui embaixo das pontes de São Paulo É uma coisa simbólica É uma coisa simbólica Para as pessoas saberem Que nós temos compromisso Embora governamos para todos Pois bem Isso vai criando problema E eles começam a pensar E eles começam a pensar Se a gente não der um fim nesse partido Ele vai querer governar mais quatro E a gente não dá um fim Ele vai querer governar mais quatro Daqui a pouco Os vinte anos Que o FHC pensou que ia governar Vai ser governado por nós Aí é coisa ruim para eles É coisa muito ruim Então nós temos que ter mais cuidado E o PT tem que errar menos O PT tem que errar menos O PT O PT não pode fazer Aquilo que ele criticava nos outros O PT tem que ser exemplo Exemplo Porque ficou tudo muito fácil, né Rui? Todo mundo faz campanha com muito dinheiro Ninguém quer trabalhar mais de graça Ninguém pega mais bandeirinha de graça Ninguém leva mais a dívida de graça Todo mundo quer ser profissional E profissional custa dinheiro E dinheiro precisa pegar de alguém Como o pobre não tem dinheiro para dar Vai pegar dos outros E vai pegar E fica todo mundo igual Todo mundo igual O que é grave O que é grave É que nesse momento O dinheiro do PT É amaldiçoado O dos outros é santificado Parece que a campanha dos nossos adversários Misa Foram feitas arrecadando o dízimo Parece Parece que o dinheiro dos outros foi feito Vendendo churrasco nas quermefes Sabe? No dia de São João e Santo Antônio Agora Isso Isso Implica Que a gente tenha Tenha Que ter claro De que o PT Tem que ser diferente E que o PT Precisa defender Não apenas o Vacário O PT tem que defender O próprio PT Das acusações Que o PT Tem sido vítima Ora Será que o companheiro Vacário Pegou algum dinheiro Que estava Escrito no dinheiro Esse dinheiro é propina Ou ele pegou a mesma nota Que pegou qualquer outro candidato Nesse país Há muito tempo Eu estou dizendo Que eles estão querendo Criminalizar o PT Quem é intelectual aqui Quem lê muito Quem militou muito na política Poderia começar a escrever artigo Mostrando Os fatos históricos Do que aconteceu Na disputa Entre aqueles que defendem O povo trabalhador E aqueles que defendem a elite O que foi a construção do nazismo O que foi a construção Do fascismo Para as pessoas Começarem a perceber Que a gente está apenas repetindo Coisas que já aconteceram Nesse país Então companheiros O PT Mais do que nunca Tem que levantar a cabeça E tem que se autodefender E defender os companheiros Até prova em contrário Olha Se um companheiro nosso Se um companheiro nosso For julgado E tiver provas concretas De que ele cometeu Um ilícito Que ele seja punido Agora o que não pode É prender A cunhada do Vacari Achando que ela cometeu Um crime E no dia seguinte Sabe E nem pediram desculpas Só soltaram Então eu acho Companheiros e companheiros Eu estou dizendo isso Para a gente ter clareza Do momento Que nós estamos vivendo Vocês sabem Que vocês têm dificuldade Na vila que vocês moram Vocês têm dificuldade Onde trabalham E nós precisamos saber Que nesse momento Nós temos que nos juntar Muito mais Para a gente poder Fazer com que o nosso partido Volte a ser A força política Que ele sempre foi Nesse país É importante lembrar Que tem uma razão Para criticar o nosso partido O nosso partido Sempre foi avaliado Como o partido Mais importante Desse país Quando se perguntava Qual é o partido De sua preferência O PT aparecia com 30 O segundo colocado Aparecia com 5 O PT sozinho O PT sozinho Tinha mais do que o dobro Do que todos os outros Partidos juntos Você sabe que Esse companheiro Haddad Quando foi candidato No momento mais difícil A gente estava querendo Que ele tivesse Os votos do PT Da periferia Que não estava votando nele O Padilha Foi a mesma coisa E nós sabemos Que a companheira Dilma Já teve 75% De aprovação Nesse país E aqui em São Paulo Então companheiros E companheiras Eu acho Eu acho Que não é nós Que estamos precisando Do PT É o PT Que está precisando De nós Nesse momento E nós precisamos Sabe Ajudar O nosso partido Segundo Obviamente que isso Rui Tem duas caras Tem dois problemas Nesse simbólico Que a gente está vivendo Nós Precisamos Responder Urgentemente Para a sociedade E uma coisa Que eu vou dizer agora Rui Pode ser até explorado Se eu não disser As palavras corretas Nós precisamos Dizer Ao povo Por que Que nós quisemos O segundo mandato Para a presidenta Dilma Nós temos O que dizer Porque vocês sabem Que eu Sempre tive Preocupação Com o segundo mandato Quem me conhece Sabe Que eu sempre Tive preocupação Com o segundo mandato Porque o segundo mandato É como O segundo casamento Ele tem que ser melhor Do que o primeiro Se não Para que não ter o primeiro Ele tem que ser melhor A mulher e o homem Sabe Que casa pela segunda vez Tem que Fazer um esforço Para ser melhor Para valer a pena Ter o segundo Então o que que eu acho Eu acho o seguinte Gente A companheira Dilma Ninguém aqui Pode ter dúvida A companheira Dilma É uma companheira Comprometida Com o povo brasileiro É uma companheira Que tem lado Ela sabe De que lado está E ela sabe Que o lado dela É a classe trabalhadora brasileira E o povo pobre Nesse país Ela tem clareza disso Agora Até agora O que está sendo discutido Há cinco meses Pela imprensa É ajuste O que está Sendo divulgado É ajuste Então Eu penso Que não é só Um problema Da nossa Presidente É um problema Nosso É um problema Nosso De ajudar A construir Porque nós Fomos eleitos Para garantir Mais empregos Nós fomos eleitos Para garantir Mais aumento De salário Nós fomos eleitos Para aprimorar Os direitos Da classe trabalhadora Nós fomos eleitos Para recuperar A economia brasileira Nós fomos eleitos Para diminuir A inflação Nós fomos eleitos Para aumentar O poder aquisitivo Das pessoas Nós fomos eleitos Para fazer O pátria educadora Que talvez seja A maior revolução Da educação Nesse país Ora O que nós constatamos O que nós constatamos Gente É que para a gente Chegar Em dezembro Do ano passado Com apenas 4.8 De desemprego Neste país A companheira Dilma Ela teve que fazer Um esforço imenso Porque todos nós Tínhamos certeza Que a crise no mundo Ia começar A ressecer A gente tinha certeza Que a economia americana Iria se recuperar Iria se recuperar mais rápido A gente tinha certeza Que a Europa Iria se recuperar mais rápido A gente tinha certeza Wagner Que a China Não iria cair Como está caindo E a companheira Dilma E a companheira Dilma Corretamente Ela manteve Todas as conquistas sociais Que nós tivemos Ao longo Desses 12 anos Ora Quando chega Quando chega A época da eleição A gente constata A gente constata Que tem um problema Que está começando Nós fizemos 113 bilhões De desoneração Em 2014 113 bilhões Foram a desoneração E mantivemos 56 bilhões Investimento Em políticas sociais E aí chegou a hora Que teve que parar Vamos parar Vamos ajustar As contas Como a gente faz Dentro de casa Para a gente poder Voltar a crescer Então O ajuste Já está feito E eles querem mais Eles querem Retirar direito Como foi agora O Eduardo Cunha O que que nós Temos que fazer Eu estou dizendo Porque Nem o PT Sobrevive sem a Dilma E nem a Dilma Sobrevive sem o PT Nós temos que estar juntos Nós temos que ser Unha e carne Nesse momento Se a Dilma Fracassar É o PT Que fracassa Se o PT Fracassar A gente vai Contribuir Para o fracasso Da Dilma E eu Não via O mundo Para fracassar Eu não via O mundo Para fracassar O PT Não nasceu Para fracassar A gente Não elegeu Uma revolucionária Presidente Da república Deste país Para a gente Permitir que ela Fracasse Não Nós temos que dizer Alto e bom som Dentro do PT Para a companheira Dilma Ouvir Para os nossos Deputados Ouvirem Para os nossos Militantes Ouvirem Nós Precisamos Começar A dizer O que nós vamos fazer Nesse segundo Mandato Qual é a nossa Política de desenvolvimento Que a gente vai colocar Em prática Qual é o tipo De indústria Que nós vamos Incentivar Ontem já teve Uma coisa importante Que foi a aprovação Do balanço Da Petrobras Já foi um sinal Extremamente importante Que a Petrobras Tem muita responsabilidade Pelo PIB brasileiro E tudo o que eles estão fazendo É tentando fazer Com que prevaleça A conquista Do fim da lei Das coisas que nós fizemos Para transformar o petróleo Sabe Numa riqueza nacional Então Nós temos agora Você vai ter o encontro Emílio e Fiorino E nós temos Que alto e bom som Dizer o seguinte Olha companheiros Nós Nós temos Três anos E oito meses De mandato da Dilma Está tudo para acontecer Está tudo para ser feito Nesse país A gente pode fazer Tudo o que a gente Quer fazer A companheira Dilma Desde algum momento Desse está anunciando Alguma política De desenvolvimento Logo logo Vai estar acabando O projeto Do Pátria Educadora Que é Possivelmente Por tudo que a gente Tem conversado A coisa mais revolucionária De educação E educação nesse país Não pergunto Porque eu não sei Mas eu sei Que 75% Do roto Do petróleo Vai ser dedicado A educação Nesse país Nós Nós não queremos Que haja Retrocesso Agora O que a gente Não quer É ter desemprego O que a gente Não quer É ter redução salarial O que a gente Não quer É ver aprovado Uma lei De terceirização Que prejudica Os trabalhadores E retorna a gente A 1940 Antes do Getúlio Ou melhor 40 não Antes de 30 Porque a CLT É de 43 Então Companheiros Eu sei que tem muita gente Que fica Às vezes Zangada Porque não está acontecendo Nada Porque Não se falou O que está acontecendo Porque O governo Não sei das contas Misa Não há razão Para isso Não há razão Para isso Não há razão Não há razão Para a gente ter dúvida Do nosso governo O que há Na verdade É a necessidade Da gente dizer O que a gente quer A gente dizer O que a gente quer A gente dizer Para o Congresso Nacional O que a gente quer A gente dizer Para o governo O que a gente quer A gente dizer Para os trabalhadores O que a gente quer E a gente tentar Construir Outra vez A utopia Das nossas conquistas Porque depois De 16 anos A gente também Precisa pensar Coisas novas Porque não adianta Mais falar De Bolsa Família Não adianta mais falar Só do salário mínimo Não adianta falar Do luz para todo Não adianta falar Do mais alimento Tudo isso já está Na conquista do povo Ele quer mais Quem aprendeu Ir na praia do Guarujá Não quer voltar Praia Grande Quem aprendeu a comer filé Não quer voltar A comer assim Quem aprendeu A ir pro Ceará De avião Não quer voltar A andar de busão Quem aprendeu A conquistar O Minha Casa Minha Vida Não quer voltar A morar Na beira de um córreo Ou na beira Ou na beira De uma encosta Quem aprendeu A ser tratado Com dignidade Morando na rua Não quer ser tratado Como bandido E acordar Com um jato De corpo de bombeiro Molhando o pessoal Pelo levantar Da calçada E a Dilma Sabe disso Porque ela ajudou A construir isso E eu tenho certeza Pela dignidade Que a gente conhece Da Dilma Pelo caráter dela E pelos compromissos dela Se ela está tendo Dificuldade Ao invés da gente Se afastar Nós temos que chegar junto E empurrar Pra ela continuar Sendo a Dilma Que nós elegemos Presidente da República No dia 26 de outubro É por isso Companheiros e companheiras Que nós Precisamos Ter consciência Que o momento É difícil Não estou vendendo Facilidade Rui Eu sei a tarefa Que você enfrenta Todo dia Eu sei a tarefa Isso é a tarefa E quero dizer Da coragem Do partido De tomar a decisão De não aceitar Dinheiro empresarial Eu vou dizer Por que Que é uma tarefa Difícil Porque os nossos Adversários Vão continuar Pegando E vou dizer O PT Vá se encerrando E nós vamos Fazer campanha Com dinheiro O PT Que arrumou Outro jeito De arrecadar Vai ser mais difícil Vai Mas quem sabe Não é essa A única razão Da corrupção Mas quem sabe A gente conquista Uma coisa Que a gente tinha perdido O direito De andar De cabeça Erguida Neste país E isso Foi conquistado A duras penas Por isso Companheiros e companheiras Companheiros Delegados Delegados Delegadas Eu quero dizer Para vocês O seguinte Olha Pode estar certo Pode estar certo Que nós vamos Dar a volta Por cima Tem gente Achando Que o PT Não tem mais jeito Quem fala Quem fala que o PT Não tem mais jeito É porque Não acredita Na capacidade De luta Do povo Trabalhador Deste país Não acredito Uma vez Uma vez eu disse Na Vila Euclides Nunca mais Ninguém Ouse duvidar Da capacidade De luta Dos trabalhadores Nunca Nunca Ninguém Duvide Da capacidade De resistência Deste partido E desse povo Nunca Nós somos Milhões Companheiro Nós somos Milhões Muitos Milhões Nós somos E não é Por causa De alguém Que possa Cometer Um erro Ou dois Alguém Ou três Que a gente Vai desanimar Porque ninguém Perde uma guerra Porque perde Um soldado Pode ter Certeza A companheira Dilma Vai terminar O mandato Dela Outra vez Sendo uma Presidenta Extraordinária Com alta Aprovação Pelo povo Brasileiro Vai ter Vai ter Uma parte Da população Que é contra Mas sempre foi Sempre foi Quando eu ganhei As eleições De 2002 E 2006 Tinha gente Contra E a gente Tem que respeitar Os contra Os contra Não são inimigos São adversários Você acha que O Corinthians É inimigo Do Palmeiras Porque a gente Perdeu? Não Você acha que O Corinthians É inimigo Do São Paulo Porque nós Perdemos? Não Aquilo foi Uma tática Do Corinthians Para não Enfrentar O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras Fazia muitos anos Que não ganhava nada Nesse país Então Tal Tal como O meu governo O meu governo E o da Dilma O Corinthians Olhou para o Palmeiras E falou Olha Eu gosto de todos Mas vou tratar Com um pouco mais De carinho Os mais humildes E eles vão Deixar o Palmeiras Ganhar o título O São Paulo O Corinthians Não poderia Tirar o São Paulo Da Libertadores Seria um crime Deixa o São Paulo Ir E deixa o São Paulo Se acertar com o Cruzeiro O Internacional Com o Atlético E nós vamos nos acertar Com o Guarani Do Paraguai Deixa Tudo isso É uma tática Que nós vamos adotar Adotar Ou seja Quando eles pensam Que nós estamos derrotados Eles tem que saber Como foi o pé De 2006 2005 Quando eles pensavam Que a gente estava derrotado Quase 400 mil pessoas Foram votar Neste país No Partido dos Trabalhadores Portanto Companheiros E companheiras Eu queria desejar a vocês Muita coragem Muita coragem Muita disposição de luta E ter a certeza Que a única coisa Que pode nos separar É o infortúnio Da morte Da morte Mesmo assim Nós estaremos juntos Nas ideias Porque o corpo vai Mas as ideias Permanecerão Sabe Para que cada um de nós Continue trabalhando Eu digo sempre Eu tenho 69 anos Eu fiz um vídeo hoje Eu vi fazendo física Para mostrar Que eu ainda tenho Muito tempo pela frente Mas Eu quero que vocês Saibam o seguinte Gente Eu era contra Política Eu era contra Política Em 78 O PT É o meu único Partido político Eu nunca me filiei A ninguém Eu sou Um dos pais do PT Uma das mães do partido Sou um dos filhos e filha desse partido Não pretendo Sabe Permitir que o PT Sabe Acabe nesse país Quem imaginar isso Vai mais uma vez Quebrar a cara Porque nós vamos Ressurgir Mais forte Desse momento difícil Que nós Estamos vivendo E vamos Ressurgir mais forte Por causa De vocês Por causa Da nossa militância E por causa Do povo Trabalhador Desse país Um abraço Gente Boa sorte E elegeu O Haddad Em 2016 Um abraço Gente Obrigado